Começamos muito mal a partida de hoje, muito devagar a equipe toda, não tem um motivo, não consigo pensar, imaginar o porquê, mas praticamente entregamos o primeiro set, fomos começar a jogar só no segundo, ainda assim não jogando bem, tentamos, mudamos a equipe, entrou Wallace, entrou Marlon, entrou Cidão, entrou Theo, praticamente todo mundo jogou hoje, mas realmente estava difícil da gente encontrar o ritmo, o terceiro set foi bom, até metade do quarto achei que a gente estava jogando bem também, mas voltamos a errar bastante, levantamento, erro de passe, posicionamento de defesa, bloqueio, então acho que acabamos errando muito e para jogar contra uma equipe americana fica muito complicado.